Existem diversas qualidades de ebano, nós vamos falar um pouco a esse respeito e também em relação ao veio. O caro amigo perguntou, poxa, quando a gente vai, quando eu olho o espelho meu de ebano, qual que é o lado do veio, como funciona isso? E vamos respondê-lo. Como sempre, agradecimento por nos acompanharem e podem nos enviar instrumentos de todo o Brasil para ajuste. É só entrar em contato comigo através do WhatsApp, que eu vou te passar as opções de ajuste. E aí você pode enviar o seu instrumento para ajuste de onde estiver, te passa opções, valores, como enviar, ele chega muito bem empacotado. Tá bom? E o que ocorre? Vamos lá. Este caro amigo vai trocar o espelho, inclusive esse espelho foi lapidado pelo instrumento dele e ele perguntou sobre a relação de veio. Bom, o espelho, ele nasce do bloco do ebano, que por sua vez nasce da árvore, né? E tudo, tudo na luteria tem uma razão. Eu sempre recebo, às vezes, ideias, né? Eu recebo com muito prazer as ideias, mas por que que não faz um violino assim? Tá, eu sempre gosto de perguntar para quem deu ideia. Legal, obrigado pela ideia, mas você sabe por que que é desta outra maneira tradicional? Não, se a pessoa não sabe, ela não tem tese nenhuma e está só inventando e, como diziam os mais antigos, torrando a paciência. Porque você não sabe por que que é daquela maneira, por que que você quer mudar. Fala assim, não, eu entendo, foi feito tradicionalmente por 500 anos desta maneira, mas eu tenho uma tese melhor. Uma outra coisa, se a tese é melhor ou não é outra coisa. Então, sempre tem que ter isso em mente, ter boas ideias novas não é o problema. O problema é não saber nem por que as antigas foram feitas daquele jeito, né? E é moda no período de hoje. Então, normalmente, os veios do espelho são neste sentido aqui, tá? Neste sentido. Então, você tem aqui o veio, o bloco, e aqui você tem o espelho pós-lapidado, tá? Então, você tem ele pós-lapidado. Essa diferença de coloração que vocês estão vendo, às vezes, me perguntam, Ah, eu vejo algumas manchas marrons em alguns ébanos. Aqui, ó, por exemplo, deixa eu mostrar pra vocês. E aqui você tem um espelho já mais escuro. Aqui você tem um ébano já mais escuro ainda. E aqui uma pestana magnífica de um ébano bem mais escuro. Por que? Essa diferença se dá de acordo à qualidade da madeira. O ébano tem qualidade, como tudo. Então, você pode ter um ébano africano C, B, A, 2 As, 3 As, tá bom? Então, você pode ter essas diferenças de qualidade. Quem perguntou da posição do veio, espero que tenha gostado, que tenha conseguido tirar a dúvida de vocês. Desejo já muito obrigado por nos acompanhar. Tchau. Tchau.